e está entrando no ar o programa obras de Pedro de Camargo produção e apresentação Moisés Santos caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro eu sou Moisés Santos e este é o programa obras de Pedro de Camargo e seu donimo Vinícius e você já sabe nós estamos nesta nova fase de estudos agora estudando uma nova obra deste autor é o livro Naceara do Mestre editora da Federação Espírita Brasileira hoje nós vamos abordar o capítulo considerações sobre o Natal estamos nessa fase do ano aguardando em expectativa essa data que precisamos conversar mais sobre ela precisamos entender melhor sobre o seu real significado e a nossa conexão com esses valores em relação a esse momento então Pedro de Camargo começa dizendo esse acontecimento foi anunciado aos pastores de Belém por um mensageiro celeste nos seguintes termos eis que vos trago uma boa nova de grande alegria na cidade de Davi acaba de nascer hoje o salvador que é Cristo Senhor glória a Deus nas alturas paz na terra aos homens de boa vontade esta passagem foi registrada no novo testamento evangelista Lucas em seu capítulo 2 versículos 10 11 e 14 vamos elucidar esse verso elucidando o verso do evangelho de Lucas capítulo 2 versículos 8 em diante ora havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor o cercou de resplendor e tiveram grande temor e o anjo lhes disse não tem mais porque eis aqui vos trago novas de grande alegria que será para todo povo pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o salvador que é Cristo o Senhor e isto vos será por sinal achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas paz na terra boa vontade para com os homens então temos aqui meu caro ouvinte a manifestação de um emissário celeste um espírito superior que tornou-se visível para os pastores para informar que Jesus havia nascido e como ele seria encontrado na manjedoura o que será manjedoura se não um símbolo de humildade um símbolo de simplicidade um espírito puro que é Jesus escolher um lugar simples é o símbolo da humildade para todos nós que nesse Natal vamos receber Jesus em nossos corações e também meu caro ouvinte nós temos o livro a caminho da luz de Emmanuel onde ele vai elucidar em seu capítulo 1 sobre o título a gênese planetária a comunidade dos espíritos puros o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos aerópagos dos fóruns e dos templos para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza suas pregações na praça pública verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo inovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento da tolerância e do perdão espalhou as mais claras visões da vida imortal ensinando as criaturas terrestres que existe algo superior as pátrias as bandeiras ao sangue e as leis humanas sua palavra profunda enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção a mensagem cristã causa impacto por ser límpida e cristalina livre de fórmulas iniciáticas ou de manifestações de culto externo então meu caro ouvinte o mais importante não é exatamente a data do nascimento de Jesus não é a cronologia dos tempos mas esse significado de nascimento para cada um de nós o que lhe representa em verdade Jesus nasceu mas deseja também pertencer a cada um dos nossos corações naquele vos nascer está toda a importância e transcendência do Natal nasceu para mim não se trata de um fato histórico de caráter genérico mais de um sucedimento que particularmente me diz respeito me atinge e me afeta então é assim nós não podemos ficar indiferentes a uma representatividade dessa magnitude em nossas vidas que marcou a história e permanece viva até hoje trazendo essa mensagem para cada um de nós de inúmeras maneiras porque o próprio Cristo disse que quando fosse erguido na cruz atrairia todos para si e ninguém deixou de sentir a sua presença mesmo não conhecendo o seu nome porque a sua irradiação de amor envolve a terra inteira realmente a obra redentora do Nazareno só tem início e eficácia quando individualizada enquanto a consideramos difusa e esparsa abrangendo a generalidade dos homens nada representa de positivo e concreto ver em Jesus o redentor do gênero humano e encará-lo como o meu redentor pessoal são coisas diferentes se não na aparência nas consequências e nos efeitos então o que Pedro Camargo está nos ensinando aqui meu caro ouvinte ele está dizendo para nós tirarmos Jesus de um pedestal distante de uma posição longínqua e trazê-lo para a proximidade de nossas vidas para a realização prática das nossas escolhas como referencial vivo para cada um de nós esse é o sentido real do Natal quando Jesus realmente nascer dentro de cada um de nós em nossos corações e dele nós nos utilizarmos como recursos para os nossos atos para as nossas palavras para os nossos pensamentos para as nossas intenções é somente assim tornando o verdadeiro guia e modelo pessoal de cada um de nós é que haverá eficácia do seu evangelho em nossas vidas é o que Pedro Camargo está ensinando a redenção que é a obra de educação tem que partir da parte para o todo do indivíduo para a coletividade e não desta para aquele a transformação social há de ser a soma das transformações pessoais por isso cumpre individuar o Natal tomando cada um aquele acontecimento em sentido particular e restrito a parte aqui escrito entre aspas no assunto em apreço nada tem que esperar do todo o indivíduo independe da sociedade nesta magna questão ele deve agir por si e para si pois desta maneira estará contribuindo praticamente para o bem geral e coletivo então eis aqui as diretrizes reais da concretização da transformação da sociedade da coletividade ela não parte da coletividade para o indivíduo nós não temos que esperar da coletividade as decisões que nós julgamos ser coerentes acertadas verdadeiras com relação ao que nós consideramos das leis de Deus em nossas consciências quando as ouvimos das leis do sentimento do amor do bem do coração quando sentimos porque se assim realizarmos o processo não produziremos essa transformação ela não vai acontecer a transformação social vai acontecer primeiramente com as nossas transformações pessoais com o nosso empenho com o uso da vontade com o nosso interesse através desses recursos de entendimento dessa obra que ele chama obra de educação a verdadeira redenção e salvação de nossas vidas tratando-se da nossa evolução particular não devemos esperar ou aguardar que tal operação se ajuste e se amolde ao conjunto isto é a evolução da sociedade a hora vem e agora é está entre aspas porque ele retirou do novo testamento também o nosso momento é tão somente nosso pois se acha revestido de cunho personalíssimo só assim se avança e se evolui de fato dando com o exemplo impulso certo e seguro no progresso de todos aqui esse cunho personalíssimo não é aquela condição em que se estabelece o uso do personalismo que é a ideia particular a imposição da sua experiência particular do seu egoísmo constrangendo recursos aqui ele está falando da intimidade de valores os recursos que existem dentro de nós que devem ser despertados eis aí o caminho dessa redenção vamos continuar raciocinando com esses recursos libertadores já já no próximo bloco estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro voltamos agora com o segundo bloco do programa de hoje onde estamos abordando o livro Na Seara do Mestre em nova fase de estudos aqui do nosso programa Obras de Pedro de Camargo hoje estudando o capítulo Considerações sobre o Natal Então estamos estudando o nascimento de Jesus com propriedade real efetiva de valorização das nossas vidas trazendo-o para o nosso guia e modelo pessoal E você meu caro ouvinte não deixe de realizar a sua prece como é de costume todos os dias mas no dia da ceia de Natal quando nos reunirmos com os nossos familiares dentro dos cuidados que devemos manter nessa época em que estamos sendo orientados para não exagerarmos nas aglomerações mas realizarmos o convite de Jesus para fazer parte conosco das vibrações da família não vamos deixar de mencionar o seu nome porque ele é o verdadeiro aniversariante vamos fazer aquela leitura da página escolhida vamos convidar as pessoas a reconsiderar sobre os valores que a doutrina espírita nos traz e que Pedro de Camargo nos ensina como sendo recursos reais de valores de libertação para as nossas vidas e ele continua só assim se avança e se evolui de fato dando com o exemplo impulso certo e seguro no progresso de todos enquanto esperamos que o ambiente se modifique e nos possibilite oportunidade de melhorar nossas condições espirituais essa oportunidade nunca chegará o dia de incitarmos a obra de nossa libertação indo ao encontro do Redentor é hoje e está sempre no presente não convém contemporizar de vez que não dependemos senão de nós próprios então chegou o momento de nós pedirmos perdão àquelas pessoas com as quais nós estamos em débito também oferecermos o nosso perdão para aqueles que foram ofensivos e realizaram atitudes de decepção para com as nossas vidas chegou o momento também de nós nos doarmos e irmos ao encontro daqueles que sofrem como nós ou mais do que nós para encontrar o próprio Cristo nas pessoas necessitadas pessoas necessitadas de luz de fome de pão de fome de amor onde nós teremos o encontro real do trabalho do Cristo realizando em sua vida plena também as nossas condições vamos buscar as diretrizes libertadoras dessa essência do Cristo em nossas vidas meu caro ouvinte diretrizes libertadoras é o evangelho segundo o espiritismo em seu capítulo 1 não vim destruir a lei no item 3 sobre o título o Cristo Jesus não veio destruir a lei isto é a lei de Deus veio cumpri-la isto é desenvolvê-la dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens por isso é que se nos depar nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo base da sua doutrina quanto as leis de Moisés o profeta propriamente ditas ele ao contrário as modificou profundamente quer na substância quer na forma combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações por mais radical reforma não podia fazê-las passar do que reduzindo a esta única prescrição amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo e acrescentando aí estão a lei toda e os profetas por estas palavras abre aspas o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota fecha aspas quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral isto é fosse praticada na terra inteira em toda sua pureza com todas as suas ampliações e consequências efetivamente de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens ou menos de um único povo sendo filhos de Deus todos os homens todos sem distinção nenhuma são objeto da mesma solicitude eis aí meu caro ouvinte o objetivo do mestre Jesus em nossas vidas ele veio para exemplificar para nos ensinar o bem o amor ao próximo não há distinção entre nós somos todos verdadeiramente irmãos perante Deus somos todos filhos de Deus o Natal pois que nos deve interessar de todo modo íntimo e particular é aquele que se consumará em nós mediante a nossa vontade e a nossa colaboração que terá por teatro recesso dos nossos corações então repassados daquela humilde simplicidade que a manjedoura de Belém prefigura então Pedro Camargo está usando aqui uma figura de linguagem está usando a ideia do espaço dos nossos corações como se fosse um grande teatro ou seja um recinto grandioso para abrigar esses recursos o estábulo e a manjedoura da cidade de Davi não devem prestar-se exclusivamente a divagações poéticas ou literárias cumpre meditá-los como símbolos de certas condições e virtudes sem o concurso das quais nada conseguiremos no que respeita a nossa espiritualização e ao nosso aperfeiçoamento cada um deve receber e concentrar em si aquele advento considerando como um caso pessoal Jesus é uma realidade e ao mesmo tempo um símbolo ele é a verdade é a justiça é o amor então Jesus é a própria verdade meu caro ouvinte Jesus é o próprio evangelho onde estes elementos predominarem ele aí estará embora não lhe haja invocado o nome de outra sorte onde medrar a hipocrisia onde imperar a iniquidade e o egoísmo sob suas multiformes modalidades ele não se encontrará ainda que solicitado louvado e endeusado pela boca dos homens Jesus não é como se imagina comumente o criador de determinada escola o fundador de certo credo ou seita ele é o revelador da lei eterna o expoente máximo da verdade o que vale dizer da vontade de Deus sua missão não começou em Belém nem terminou no Calvário ele veio para o que era seu e os seus não o reconheceram conforme acentua João em seu transcendente evangelho Jesus é a luz do mundo assim como o sol não ilumina um só hemisfério mas distribui a terra todos os seus benefícios assim o divino pastor apacenta com igual carinho todas as ovelhas do seu redio sobre as índias a China e o Japão como sobre a Europa e a América paira o Espírito do Cristo velando pela obra de redenção humana não importa que o desconheçam quanto a denominação ele inspirará por intermédio deixo daquele a revelação divina o evangelho do amor aqui lhe darão este nome ali título diverso tomando muitas vezes o instrumento de que ele se serve como sendo o próprio autor das doutrinas ministradas que importa é ele sempre ele o mediador o ungido de Deus para intérprete de sua lei e distribuidor de sua graça onde há o Espírito do Cristo aí a liberdade proclama o etimorato apóstolo da gentilidade Jesus jamais constrangeu alguém a crer deixou daquele modo tocava o íntimo do indivíduo procurando como sábio educador despertar as energias latentes que ali dormitavam remia pela educação porque educar é pôr em ação é agitar os poderes anímicos dirigindo-os à conquista do bem e do belo do justo e do verdadeiro que concretiza o ideal de perfeição pelo qual ser a alma cativa e prisioneira da carne Jesus nasceu a perto de 20 séculos mas o seu natalício com tudo que com ele se relaciona reveste-se de perpetuidade o natal do divino enviado é um fato que se repete todos os dias foi de ontem é de hoje será de amanhã e de sempre os que ainda não sentirem em seu interior a influência do espírito do Cristo ignorem a realidade que ele nasceu só sabemos das coisas de Jesus por experiência própria só após ele haver nascido em nosso coração é que chegamos a entendê-lo assimilando em espírito e verdade o seu verbo incomparável e chegou o momento meu caro ouvinte de você ouvir a mensagem do mestre mensagem do mestre o evangelho de João capítulo 6 versículo 35 e Jesus lhes disse eu sou o pão da vida aquele que vem a mim não terá fome e quem crer em mim nunca terá sede um maravilhoso natal para você meu caro ouvinte que Jesus possa comparecer em seu coração em seu lar no momento da sua ceia na reunião com a sua família para que ele traga muita paz muita luz muito amor nascendo em definitivo em seu coração um grande abraço um feliz natal e até o próximo programa você ouviu o programa obras de pedro de camargo produção e apresentação moisés santos 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 santos